Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver a primeira questão do primeiro exame de suficiência do CFC 2017, Bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa que é falar sobre o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai, que é o tema da nossa questão aí, vamos lá. Questão número 1, uma sociedade empresária utiliza um inventário permanente para controlar seus estoques e apresentou o seguinte movimento no mês de fevereiro de 2017, de estoques de mercadoria para revenda. No dia 6, teve operação de compra de 80 unidades a 400 reais cada uma. No dia 13, compra de 120 unidades a 440 reais cada uma. No dia 20, venda de 180 unidades por 800 reais cada uma. No dia 27, compra de 100 unidades a 480 reais cada uma. A sociedade empresária adota como base para a mensuração do estoque o critério primeiro a entrar, primeiro a sair, o famoso PEPS. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 16 R1 Stocks e desconsiderando-se os tributos incidentes sobre compras e vendas, o valor do estoque de mercadorias para revenda no final do mês de fevereiro de 2017 é D. Letra A, 48 mil reais, B, 56 mil e 800 reais, C, 76 mil reais ou D, 132 mil e 800 reais. Eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve essa questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Aqui na nossa resolução é o seguinte, tem que montar essa tabela, onde tem aqui as datas, tem um grande subgrupo aqui, esse subgrupo aqui de entradas, onde tem a quantidade, custo unitário e total. Depois vem aqui o subgrupo de saídas, onde tem quantidade, custo unitário e total e os saldos, a mesma coisa ali com quantidade, custo unitário e total. Então agora a gente vai começar a preencher essa tabela com as informações do enunciado. Por exemplo, no dia 6 teve uma operação de compra de 80 unidades a 400 reais cada uma. Então você vem aqui, preencheu. Dia 6, compramos quantidade 80 unidades a um custo unitário de 400 reais cada uma. É o que diz aqui no nosso enunciado, apenas copiei e colei. Então 400 é o custo unitário, vezes a quantidade de 80, 400 vezes 80 ou 80 vezes 400 vai dar aqui 32 mil reais. Aí você pegou isso aqui, é o valor da entrada. Se entrou isso aqui, automaticamente seu saldo, ele se repete aqui. Beleza pessoal, estava zerado, agora não. Você tem aí 80 em quantidade, custo unitário de 400 e um total de 32 mil reais. Daí vamos para a segunda operação, que aconteceu no dia 13. Uma compra de 120 unidades a 440 reais cada uma. Mas você vem aqui, dia 13, preencheu aqui a data, quantidade. O exercício nos fala que é 120, né, 440 reais é o valor do custo unitário aí. E 440 reais de custo unitário, vezes 120 da quantidade, vai dar um total aí de, vamos ver aqui, 52 mil e 800 reais. Daí o que você fez? Você copiou essa informação aqui das entradas e passou para o saldo. Daí agora você tem duas operações de compra aí no seu saldo. Daí lá no dia 20, o que aconteceu? No dia 20 teve uma venda de 180 unidades por 800 reais cada uma. Então no dia 20 você vendeu um total de 180 unidades. Aqui é o seguinte, o primeiro que entra no seu estoque vai ser o primeiro a sair. O que entrou primeiro no seu estoque? Entrou essas 80 unidades aqui, concorda comigo? A compra de 80 unidades. Vai ser o primeiro a sair. Daí então as 80 unidades vai sair todas. Porque tem que sair 180 unidades. Você vai mandar embora 180 unidades ao custo unitário de 400. Ou seja, você vai mandar embora 32 mil reais ali de mercadoria. Mas você vendeu não só 80, você vendeu 180. Então dessas 120 que tem aqui na segunda compra, você vai despachar 100. Daí então vai sair aqui do seu estoque 100 unidades a um custo unitário de 440 reais cada uma. 440 vezes 100 vai ser um total de 100 vezes 440, um total de 44 mil reais. Beleza pessoal? Aí aqui beleza, saiu. Vai sobrar o que? Se você tinha no seu estoque antes 80 que você comprou mais 120 e agora você vendeu 180, sobrou apenas 20 aqui. Sobrou apenas 20. 20 a um custo unitário de 440 reais. Daí você repete que esse aqui agora é o que vai continuar no seu estoque. Esse de cima aqui já não tem mais porque você vendeu. Agora só sobrou 20 a um custo unitário de 440. Tranquilo. Daí o que vem aqui? No dia 27 tem outra operação. Compra de 100 unidades a 480 reais cada uma. Então no dia 27 você comprou 100 unidades aqui. Dia 27 comprou 100 unidades a 480 reais cada uma. 100 vezes 480 chegamos aqui em 48 mil de entradas no total. Você repete isso aqui embaixo. Daí o exercício nos pergunta o seguinte. Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com o NBCTG 16 estoques, eles considerando-se os tributos incidentes sobre compras e vendas, o valor de estoque de mercadorias para revenda no final do mês de fevereiro de 2017 é D. O que vai ser o valor de estoque? Vai ser o que sobrou aqui. E o que sobrou? Sobrou 20 unidades a 440 cada uma, dando um subtotal aí de 8.800. E também sobrou a última compra feita no dia 27 aí de 100 quantidade, 100 de quantidade a um custo unitário de 480, de 48 mil. Daí sobrou aqui esse subtotal aqui de 48 mil mais 8.800 da compra anterior. Somos dois, quanto que vai dar? 48 mil da última compra menos as remanescentes aí de 20, que vai dar um custo total aí de 8.800. 48 mil mais 8.800 vai dar aqui um subtotal de 56.800. Portanto, aí, gabarito, letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Lembrando que tem pegadinha aqui no enunciado, ele pode colocar 48 mil aqui, como se o que sobrasse foi apenas a última compra. Mas não, não é a última compra que sobra apenas. Sobra a última compra mais as 20 unidades que sobrou das duas primeiras compras aqui. Beleza? Aí você soma essas 20 unidades que sobrou dessas últimas duas compras, com mais 100 unidades novamente compradas, porque o resto foi tudo vendido e foi despachado, vai dar 56 mil e 800 reais. Gabarito, letra B de bola. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe o joinha no vídeo para poder ajudar. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque é muito importante. E até a próxima. E fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!